O que é que segue o canal do Outsider? Já desde os primórdios? Lá desde trás, onde o Outsider era, o Outsider 883, têm aí seguidores e subscritores do passado, antes de ter passado para este novo canal que é, ou de ter trocado o nome de canal que é apenas Outsider, sim, vocês lembram-se, era aqui que o Outsider fazia as drag races, era nesta estrada, lembram-se? E foi um vídeo que até teve bastantes visualizações, foi engraçado, deixa eu ver aqui pelo retrovisor, não, não veio ninguém desta vez, as coisas hoje estão mais calmas, e os caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outsider. Então, sendo aí malta dos primórdios do canal do Outsider 883, que entretanto passou a ser apenas Outsider, vocês recordam-se também que, talvez, há dois anos atrás, o Outsider começou a fazer umas caminhadas, recordam-se, que eu estava a ficar gordo e tal, aliás, eu sempre fui cheinho, sempre. Agora, com o passar do tempo e com a boa vida, uma vez também já fui casado e, entretanto, estou divorciado, quer dizer, durante o casamento há uma espécie de engorda, não é? É isto que eu às vezes analiso e vejo também por outros colegas meus, outros amigos meus, que, por norma, quando casam, a coisa parece que ficam com uma vida melhor. É o que parece, é o que parece. E ficamos todos mais gorditos. E eu, claro, não fui exceção à regra, também engordei um bom bocado. E o que é certo é que o Outsider, há dois anos atrás, ainda fez umas caminhadas valentes. Valentes. É pá, fiz algumas, fiz algumas. Não foi como no ginásio, que um gajo faz a inscrição, aparece lá durante duas ou três semanas, na primeira semana vai tipo dois vezes, na segunda semana vai tipo três ou quatro vezes porque está entusiasmado, terceira semana só vai uma vez, quarta semana não aparece, quinta semana não aparece, sexta semana não aparece e depois na sétima semana acontece algo realmente fascinante que é cancelar a inscrição do ginásio. Isso também me aconteceu, claro que sim, sem sombra de dúvida. Porque o Outsider, eu sou muito Outsider, mas eu também sou muito igual aos outros. Ah, pois é. Mas vocês não sabiam, pá, não? Pá não, era segredo. Mas é verdade, eu também sou um bocado como as outras pessoas, que são consideradas normais, não é? Sou uma exceção, sou um Outsider, mas também sou igual aos outros. Então e que é que ficamos Outsider? É pá, depois vocês, vocês decidem isso. Quando decidirem, digam-me, digam-me a mim, que é para eu também saber o que é que eu sou. Pode ser? E alguns desses vídeos que eu fiz sobre as caminhadas, malta, até ficava porreiro, porque eu costumava ir para aqui, exatamente para esta zona onde eu estou agora, que é em Cortegaça, e costumava dar ali umas voltas a pé, fazer uns circuitositos naquilo que é chamado o Boussaquinho. Sim, Parque do Boussaquinho. Às vezes há-me assim, umas quebras de tensão que eu não sei o que é que estou a dizer, é verdade, bom, mas isso também teve a ver com o meu passado, e são outros 500, são outros 500 que estão aí já contados noutro vídeo, não é? Então costumava vir aqui para o Parque do Boussaquinho, dar umas voltas, aproveitava que era um sítio calmo, principalmente agora, na altura do inverno, porque a malta não sai muito à rua, só sai mesmo à rua quem gosta de fazer umas caminhadas e quem está a fazer algum exercício físico. É aquilo que eu vou fazer hoje, meus amores, meus outsiders, outsiders, o outsider hoje vai dar umas voltas aqui a pé, algo que eu já não fazia há muito tempo, mas sinto essa falta, sinto a necessidade de me mexer mais um bocado, eu tornei-me muito sedentário, muito mesmo, estou sempre em frente ao computador. Aliás, aqui o outsider reclama, reclama, reclama da malta que está sempre com o focinho enfiado no telemóvel, no Facebook ou noutra coisa qualquer, e eu estou com o focinho enterrado no computador, sempre à volta da internet. Agora, prefiro, de longe, na vez de estar sempre a chafordar na porcaria da internet, prefiro, de longe, estar a fazer vídeos. E digo-vos já uma coisa, meus caros amigos, sim, é uma linha amarela e eu vou parar exatamente em cima da linha amarela. Porquê? Porque, porque me apetece, já vos disse, que o outsider tem de ser um bocadinho, como é que eu ia dizer assim, de uma forma simpática, hipócrita. Pronto. E então, vamos desligar esta. Vamos subir aqui. O que me estava a dizer, em relação às vídeos, eu prefiro criar vídeos, criar o meu próprio conteúdo. Acho que é mais piada e divirto-me mais com isso do que propriamente estar a chafordar naquilo que os outros partilham. Agora, são 15 e 30, eu queria ver se pelo menos 40 minutos de caminhada fazia por aqui. Agora, também não me estava a apetecer muito fazer aqui com o capacete na cabeça. Vou-vos mostrar aqui os partilhos. É assim, olha aqui uns já a fugir. Malta, é um sítio poderasse. É um sítio poderasse. Tem aqui a flor e a fauna. É um sítio calmo, tranquilo. Não há muita gente. De vez em quando há malta que costuma passar aqui de bicicleta. Mas é tudo tranquilo. Faz-se bem. Isto dá para todos. Dá para todos. Olha eles todos a voar. Impecável. E sinto muita necessidade de fazer vídeos. Ontem, eu estava a editar um vídeo que vai sair. Malta, eu estou neste momento só com 3 vídeos adiantado. E hoje é terça-feira, portanto, hoje sai um vídeo. O vídeo de sexta-feira já está feito e já foi feito o upload. E tem um outro vídeo já a seguir para a próxima terça-feira. Portanto, eu estou com uma semana de avanço. O que quer dizer que eu leio sempre os vossos comentários. Mas, às vezes, o que pode acontecer é vocês darem uma opinião sobre qualquer coisa. Ou ajudarem qualquer coisa. E, digamos que eu já estou adiantado em relação a isso. E, às vezes, posso não comentar ou não dar a devida atenção. Porque, entretanto, já arranjei a solução para aquele meu problema. Faço-me entender isto porque estou adiantado uma semana. E, ontem, estava a editar um vídeo e senti a necessidade de o fazer. O mesmo acontece hoje. Eu, hoje, por volta das 3 da tarde, decidi, fui há bocadinho, são 3 e meia. Dei-me, assim, aquela vontade. Olhei cá para fora, pá. Vi o tempo. O tempo tem estado, assim, um bocado incerto. Mas, de vez em quando, há estas aberturas. Eu, se calhar, vou aproveitar e vou arriscar. E pensei, apá, eu podia sair, eu ia dar uma volta. Surgiu um bocadinho. Surgiu um bocadinho a vontade de fazer qualquer coisa. E é isto que eu tenho de aproveitar. Sempre que surgir um bocadinho de vontade, aproveitar logo essa vontade de fazer qualquer coisa. Eu tenho mesmo que me mexer, porque estou a ficar bastante forte. Não é forte. Forte é uma coisa. Estou a ficar é gordo. Eu lembro-me que há sempre que há 3 anos e meio... Sim, mais coisa é menos coisa. 3 anos e meio atrás, quando eu comprei a minha primeira Harley, que foi daí que surgiu o nome, Outsider 883, porque eu tinha comprado uma Harley, uma Iron 883. Comprei também o casaco, claro. Estava eu cheio de tesão de mijo e quis comprar um casaco para andar de moto. Não é este, não era este. Era um nylon, nylon ou cordura, acho que é cordura. Na altura experimentei e ele ficou assim um bocadinho justo e tal, mas estava-se bem. Hoje, os dias que correm, no atual presente, ele fica com um palmo de distância entre o feixo. Faça-me entender? Fichando o casaco à frente, aqui está uma ponta de feixo, encaixar na outra ponta de feixo. Um palmo! Malta! Estou aqui com um obsesso fantástico. Mas, hoje dei uma vontade. Pode ser que nos próximos dias, dei a mesma vontade, porque eu preciso mesmo, preciso de caminhar. Sinto que estou a ficar perro. Sinto que me custa a caminhar e a mexer os membros inferiores. Esta de mexer os membros inferiores é um bocado puxada. Não, 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 não. Ok. Aí está. Exatamente 40 minutos. Amigos, os caros outsiders, deixa eu pôr isto aqui. O outsider não filmou nada, porque eu estava atento e não queria estar a interromper a caminhada para fazer vídeos. Ok? Espero que vocês não se tenham importado, mas preferi desta vez fazer 40 minutos seguidos sem parar, nem para fotografia, nem para vídeo. Não parei para nada. Tá? Espero que não se tenham importado em relação a isso. É claro que um dia destes eu venho cá e vou filmar as minhas caminhadas. Ok? Se entretanto isto ocorrer tudo bem e eu não perder a vontade. Mas mesmo assim, mesmo cansado, já todo roto, sim, porque eu fiquei todo roto. Fiquei cheio de dores nas pernas e no fundo das costas, na zona lombar. Acho que é a lombar, lá para baixo, não é? Fiquei cheio de dores e quando me sentei, aquele bocadinho foi, ui, divinal. Mas ainda assim, ainda assim, meus caros amigos, eu estou a apanhar uma cena engraçada com os patinhos. Fiquei cheio de dores e quando me sentei, aquele bocadinho foi, eu estou a apanhar uma cena. Sim, estes patos daqui estão itoados ao lidar com pessoas. Embora seja proibido dar a comida, eu nunca vi ninguém a dar comida, mas eles estão habituados às pessoas. E vocês viram que eu estava bastante próximo daqueles dois patos. E é sempre porreiro, pá, reparem. Fui dar uma volta, fui caminhar, algo que eu preciso de fazer, perto de casa, não apanhei chuva, fiz 40 minutos de caminhada, sentei para descansar um bocado, porque estava realmente cansado, porque eu estou todo partido, não é? Eu estou completamente enforrejado e no final ainda dá para fazer um videozinho com os patitos ali à minha beira. Porreiro, não é? É um dia excelente, posso dizer que sim, ou pelo menos uma tarde relativamente bem passada. Campanheiros, eu não vou demorar mais com este video, até porque eu estou a fazer uma carregada de videos, eu só não os estou a lançar diariamente porque depois vou falhar e eu não queria fazer isso. Assim, lanço à terça e à sexta, pode ser que lance um extra num dia destes, ok? Pode ser este, não sei. Quiçá, quiçá, meus caros outsiders, espero que vocês tenham uma boa semana de trabalho ou de férias, ou seja lá... Ah, e agora é que vais dar o pisco? Seja lá o que for, tudo bom para vocês, muito, muito obrigado pela vossa presença constante, muito obrigado pelos vossos likes, que ajuda o canal a crescer, portanto, se não deste like, metem aí o teu like se realmente gostaste do video, olhem, beijinhos, abraços e abraços. Até ao próximo video. Vais-te dizer, és capaz de dizer que já não te lembravas disto. Olha, eu fazia as minhas caminhadas e depois vinha para casa tomar um bucho, voei de sexy. Já que começamos assim, puf, 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 terminamos assim, se calhar ainda falta desfazer a minha barba, mas vamos ver. Bem, isto agora é como diz o outro. Ah, outsider, isto agora é continuar até... Até que me vais ter vontade, me vais habituar-se e tal, e depois faz isto todos os dias. Pois é. Só que essa é a parte jata. Não sei se me irei aguentar até me habituar todos os dias, porque, ao que parece, são necessárias cerca de 6 semanas. 6 semanas até o ser humano criar hábito. E eu, sinceramente, não sei se terei essa capacidade. Mas de qualquer das formas. Sempre que houver um bocadinho de vontade, façam-na. Mas que seja de imediato. Não estejam a procrastinar, ok? Eu mesmo falo contra mim. Sempre que surgir um bocadinho de vontade, um bocadinho... Façam-no, ok? Tudo bom? E agora sim, até ao próximo vídeo. Ah, e o like? Deixar um like? Obrigado.